A polícia segue investigando o desaparecimento da menina de 15 anos. Dá a imagem dela, por favor. Novas câmeras de segurança filmaram o desaparecimento misterioso de Ana Júlia. Põe no ar. Ao sair de casa, Ana Júlia parece estar calma e segura. Caminha rumo ao desconhecido com a ingenuidade de uma adolescente. A aparente tranquilidade flagrada pelas câmeras de segurança contrasta agora com o desespero da mãe. Com o desaparecimento prestes a completar uma semana, Fernanda busca respostas no que lhe parece inexplicável. Segundo ela, a filha de 15 anos não teria motivos para ir embora de uma hora para outra. E é muito difícil, porque você sabe que é um pedacinho seu que não está aqui. Sua companheira, sua companhia de todos os dias. As relações virtuais reveladas apenas agora. Um namoro à distância com um jovem do Rio de Janeiro levanta a suspeita de que Ana Júlia seja mantida em cárcere privado em alguma comunidade carioca. É a hipótese que atormenta a família. A única certeza que a gente tem é que alguém está prendendo a sua filha. Sim. Porque ela não ficaria esse tempo todo por conta própria. Ela nem sabe se virar sozinha. Ela sempre dependeu de você. Sim. Para o dia a dia. Sempre. Então, fica aquela aflição. Fica aquela angústia de você não saber com quem está. E como você acabou de falar, como que está se virando. Aonde, com quem. O seu medo, conhecendo o Rio de Janeiro pela TV, é que a sua filha esteja em um local perigoso, sem conhecer ninguém e sem ter para onde correr. Sim, porque lá a gente não tem parente, a gente não tem amigo, não tem ninguém lá. Se acontecer alguma coisa, ela vai recorrer a quem? Não tem ninguém lá para ajudar, se ela estiver lá. O advogado que assessora a família consegue contato com o rapaz e, por chamada de vídeo, se depara com respostas evasivas. Então, você conheceu a Ana através de um jogo, é isso? Isso. É verdade essa informação de que vocês tiveram um relacionamento, um namoro? Só pelo web. Internet. Em algum momento, ela chegou a comentar com você que iria sair de casa para ir até o Rio de Janeiro e encontrar você? Não. Então, era uma paquera só pela internet? Isso aí. Ele parece pouco disposto a ajudar. Eu te peço que se você tiver qualquer informação nessa questão de jogos aí, que vocês jogam, se tem algum grupo, alguma coisa, alguém chegar alguma informação até você, eu peço que você ou passe para mim, que eu agora, como advogado, acompanhando o caso, ou passa direto para a mãe dela também. Beleza. Fala sim. Que segredo o rapaz poderia esconder depois de confessar que namorou por um ano com a jovem à distância? A única coisa que nós conseguimos, através das redes sociais, foi o telefone e o celular dele. O DDD caracteriza que ele é do estado do Rio de Janeiro, mas nós não podemos precisar. Se, de fato, ele é do Rio de Janeiro, se ele tem mesmo 17 anos, assim como ele diz, são só essas informações. O relacionamento virtual da jovem pegou a mãe e a madrinha de surpresa. Como é que você descreve a Ana Júlia? Quieta na dela, né? No mundinho dela, bem tranquila. Uma jovem... Tranquila. Normal. Como os meus é em casa, normal. Não é jovem de ir para o baile funk, de sair de casa sem hora para voltar? Não, nunca foi. Não. Sempre junto da mãe, sempre em casa. E não é a mãe que está dizendo. É você... Exatamente. Convivo dentro da vida delas, dentro da casa delas e sei que isso é verídico, verdade. Ao ser flagrada pelas câmeras de segurança, a Ana Júlia tinha acabado de sair aqui do condomínio, onde mora com a mãe, na Zona Norte de São Paulo. Ela aproveitou que a mãe tinha saído para preparar a mochila e a bolsa. Depois de deixar o prédio, a Ana Júlia dobrou à direita e seguiu nessa direção. Até porque, por outro lado, a rua é sem saída. Pouquinho mais adiante, tem um ponto de ônibus. Só que ninguém sabe até agora se a Ana Júlia pegou o ônibus ou alguém aguardava por ela. Quando a mãe chegou em casa, aqui da rua, já olhou para o apartamento e percebeu que as luzes estavam desligadas. Ela estranhou. Pensou que a Ana Júlia tinha dormido mais cedo. Quando abriu a porta do apartamento, teve a surpresa. Nenhum sinal da jovem. Ela começou a tentar entrar em contato e o celular já estava desligado. Foi depois das oito horas da noite. Fazia calor em São Paulo. Ana Júlia está de short e chinelo. A única coisa que eu achei fora do comum foi que na noite que eu saí, ela perguntou pela carteira de vacina da Covid. Sendo que ela nem gosta de tomar injeção, ela não gosta de ir ao posto. Mas ela estava vacinada. Sim. Talvez porque ela sabia que para uma viagem interestadual poderiam pedir esse comprovante. Comprovante. O que mais que ela levou, que você deu falta, mãe? 300 reais que ela levou. Dá para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro. Sim. E a carteira dela. O RG dela ela não levou. Mas ela levou o seu RG. Eu acredito que sim. Sumiu. Sumiu. Você acredita que ela poderia se passar por você apresentando o seu RG para poder embarcar em um ônibus tranquilamente? Se alguém a induziu, se alguém está junto com ela, eu acredito que deu essa ideia. Depois de várias tentativas, o advogado que ajuda a família na busca por pistas confirmou com o namorado virtual da jovem que eles se conheceram em um jogo online. Fábio Costa vai pedir que a polícia localize o namorado virtual de Ana Júlia. A questão agora é pedir para a autoridade policial para intimá-lo para que ele compareça até uma unidade policial do Rio de Janeiro. Se menor, acompanhado do seu responsável. A Ana Júlia e a mãe se mudaram para esse apartamento há pouco tempo. Foi um grande avanço para elas. O imóvel é bem melhor do que o anterior. E finalmente, a Ana Júlia passou a ter um quarto só para ela. Por enquanto, está tudo improvisado. Os objetos da adolescente guardados em caixas. A mãe ainda não teve dinheiro para comprar os armários. Vai ser o próximo passo. E era nesse cantinho aqui em cima do colchão que a Ana Júlia ficava horas e horas mexendo no celular. A mãe não sabia, mas ela jogava online com outras pessoas. E nessas caixas aqui no chão estão as roupas da Ana Júlia. A mãe procurou aqui e percebeu que ela levou algumas peças de roupa. Mas foram poucas para tantos dias longe de casa. E percebeu também a falta de dois pares de calçado. Então, ninguém imaginava que a Ana Júlia estaria preparada para passar tanto tempo longe de casa. E à medida que os dias passam, a preocupação por aqui só aumenta. A gente morava na periferia e ela queria um ambiente melhor. É um sonho de vocês? Sim. E do nada, vai fazer dois meses que a gente está aqui. Fernanda pediu férias no trabalho para buscar pela filha. Está disposta até a ir para o Rio de Janeiro sozinha. Mas não conseguiu descobrir o endereço do rapaz. Da polícia, ela ainda não recebeu nenhuma resposta concreta. Eu peço para as autoridades que ajudem a encontrar, a rastrear, encontrar o Pedro. Esse garoto do Rio de Janeiro? Sim. Porque fica muito... Fica muito duvidoso as informações que passam. Ele entrou em contradição? Sim. Qualquer nova informação, por favor, sobre o paradeiro da Ana Júlia, entre em contato imediatamente o mais rápido possível com a polícia. Fica muito duvidoso.